Novas animações das habilidades da Kitsune foram encontradas dentro do Roblox E o youtuber já tem a fruta da Kitsune dentro do jogo Assiste esse vídeo até o final pra você entender tudo o que tá acontecendo E se você gostar, não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho pra você não tá perdendo nada sobre o Blox Fruit Tá procurando o aplicativo perfeito pra assistir seus animes? Recomendo pra vocês a YoCine, ela tem uma qualidade toda em Full HD 1080p Pra você não tá vendo seu episódio todo travado e com baixa qualidade Sem contar que você pode baixar no seu celular, mano, e até na sua televisão O link do aplicativo vai tá aí no comentário fixado, então se eu fosse você eu não perdia tempo Aí, pra deixar melhor, é totalmente livre de anúncios, então você não vai ter que ficar vendo anúncio Sem dúvidas o aplicativo perfeito, então não perde tempo, baixa aí, o link tá na descrição Já não vou perder tempo e vou assistir meu anime, falou Aparentemente um youtuber de Blox Fruit lá da gringa já tem a fruta da Kitsune dentro do jogo Outro youtuber vazou a imagem desse outro youtuber utilizando essa fruta Não utilizando, mas com a forma física dela dentro do jogo E quem tinha essa fruta era nada mais nada menos que o Kit Gaming Se liga nas imagens Na primeira a gente consegue notar literalmente a skin dele com a Triple Yoro até nas costas E a fruta da Kitsune na mão Tem até a pessoa que tirou o print mandando mensagem aqui E como vocês podem ver, é o formato físico da fruta da Kitsune E uma coisa bem interessante que eu consegui reparar É que a fruta física só vai ter três caudas, como vocês podem ver Eu acho que seria realmente complicado adicionar nove caudas nela Mas, querendo ou não, ficaria da hora E não tivemos só essa imagem, também teve outra Como vocês podem ver, é uma imagem mais nítida até com o nick dele aqui em cima E a gente consegue ver realmente que a Triple Yoro que tem dentro do Block Street atualmente Tem também aqui o formato da Kitsune que foi idêntico à imagem vazada pelo Rip Hydra E como vocês podem ver, a fruta tem três caudas mesmo, mano Que parada interessante, mas eu queria muito ver a animação, mano O carinha que tirou essas prints só realmente tirou prints Eu queria muito que ele tivesse gravado pra mim ver a animação que dá essa fruta O que ela faz Igual a gente vem aqui no jogo e pega a fruta do foguete Ela tem essa animaçãozinha Que mexe o rosto e tal E também ela dá uma foguetada pra cima Eu queria muito ver qual vai ser a animação da fruta da Kitsune física Ah, e você deve estar se perguntando Por que o Kit Gaming tem essa fruta? O Rip Hydra falou que ia dar pra ele num vídeo Vou até mostrar isso aqui pra vocês Como vocês puderam ver, o Rip Hydra ofereceu uma fruta da Kitsune grátis, mano Eu não tenho a sorte dessa quando eu tô em live, né? Eu não tenho Mas mesmo sabendo que o Kit Gaming receberia essa fruta Surge um questionamento Será que essas imagens já são dentro do próprio Blox Fruit? Ou isso aqui é no servidor teste? Porque pra fruta da Kitsune ter sido adicionada dentro do jogo O jogo precisaria ter atualizado Só que se a gente for ver aqui no Roblox O jogo não atualiza desde o dia 13 do 11 Então será que isso significa que a fruta da Kitsune já tá dentro do jogo E a gente não sabia? E só os administradores podem estar acessando essa fruta? E se isso já estiver dentro do jogo, mano Quanto tempo falta pra atualizar? Porque pela lógica, se já tá dentro, já tá pronto E aí a gente fica nessa, né, mano? Faltam dois dias hoje e amanhã pro mês de novembro tá acabando Que foi o mês que eles prometeram a atualização Vamos ver se vai ter ou não, mano Faltam dois dias Eu sinceramente já duvido muito que esse jogo vá atualizar esse mês ainda E junto com essas imagens do Kit Game com a fruta da Kitsune Também foram vazadas outras imagens Porém são animações upadas pelo grupo dos desenvolvedores do Blox Fruit A primeira que foi vazada foi esse Dash Attack Como vocês podem ver, foi upada pelo Gamer Robot no dia 29 de novembro De 5 horas da manhã, no caso ontem Provavelmente deve ser uma skill aí de um novo estilo de luta Ou da fruta da Kitsune Eu chutaria que essa habilidade aqui é da fruta da Kitsune Porém é uma animação Mas só foi disponibilizado pra gente imagens Esse carinha que encontrou infelizmente não mostrou a animação Que era o principal Se eu soubesse como encontra essas coisas no Roblox, mano Eu juro pra vocês, eu mostrava, mas eu não faço ideia Muitos de vocês me falaram que precisava tá entrando no inventário Porém como é que eu vou entrar no inventário de um grupo? Eu realmente não sei Mas como vocês podem ver aqui, a gente teve essa primeira imagem Que é o Dash Attack Que provavelmente deve ser uma skill da fruta da Kitsune Também tivemos essa outra animação que se chama Fire Surge Upada no mesmo dia, alguns minutos depois Na verdade, alguns minutos antes E como vocês podem ver, também foi upada pelo Gamer Robot Como é uma animação, e provavelmente deve ter ficado estranha aqui nesse personagem Essa animação pode ser pra forma transformada Quanto pra forma normal, sem a pessoa tá utilizando a transformação Mas temos aqui, provavelmente, mais uma animação da fruta da Kitsune Eu queria muito ver como tá isso aqui Mas aparentemente é um Fire Surge que ele mexe só uma mão Aí o pezinho fica meio que levantado Mas alguma coisa me faz pensar que essa animação Fire Surge Parece muito se encaixar com essa skill aqui que foi vazada Eu realmente não sei dizer porque na parte ali onde mostra as skills não foi revelado Mas pelo nome aparenta realmente ser um Fire Surge Não sei né, comenta aqui o que você acha Também tivemos essa outra imagem vazada que também foi upada pelo Gamer Robot E como vocês podem ver, se chama... Ah, eu não sei falar isso aqui mano, eu não sei Scorching Azure Fire Pronto, esse é o nome da habilidade E também pode ser aquela imagem que o Hippie Hydra vazou da skill E como a gente pode ver, aparentemente nessa animação Ele coloca os dois braços pra trás pra carregar o poder Fica meio que nessa posição Só que eu queria muito ver o que ele vai fazer depois Realmente muita coisa vazada de ontem pra hoje do nada Mas aí você pensa, só foram essas três imagens que foram vazadas? Não, ainda tem mais uma Só que dessa vez não foi upada pelo Gamer Robot Sim pelo Chafe Essa aqui foi upada pelo Chafe no dia 28 de novembro Dois dias atrás Na verdade um dia Caraca mano, isso foi upado hoje Eu pensava que hoje era dia 30 Agora que eu me liguei que hoje é 29 Nossa mano Papo reto, notícia fresquinha saindo pra vocês E vocês ainda não deixaram o like nesse vídeo Ah, na moral, vocês são maluco Tá, mas isso aqui foi upado ontem pelo Chafe Como vocês podem ver Às 12 horas E como vocês percebem São sprites de impacto Podem ser muito bem os impactos da fruta da Kitsune Como a gente pode ver aqui nessa imagem Os sprites seriam meio essas paradas aqui Que vocês estão vendo Eu já estou passando mal Eu não sei explicar muito bem Mas meio que seria essas explosões Então talvez eles estejam upando dentro do Roblox Pra tirar do servidor teste E finalmente colocar no jogo original E eu acabo de entrar no Twitter E olha o que eu me deparo Meio suspeito mano Todas essas informações sendo vazadas de ontem pra hoje Será que isso significa que hoje vai estar saindo trailer ou alguma coisa? Ou até junto com o trailer a atualização? Bom, eu não sei dizer Mas que tá realmente muito suspeito E muita coisa pra um dia só Tá Essas foram as informações do vídeo de hoje Como vocês puderam ver Tivemos muitas coisas vazadas Eu acho que isso significa que a gente tá mais próximo que nunca da atualização E é bem provável que de hoje pra amanhã Saia alguma coisa Pelo menos um trailer Vamos esperar aí pra hoje à noite Se o Kit Game abrir live Realmente role aí um trailer ou alguma coisa Até agora nenhum desenvolvedor falou nada Mas é bem provável que daqui pro final do dia role algum anunciamento Então fiquem ligados aí mano E óbvio, se você gostou do vídeo Não se esquece de deixar o like Se inscrever e ativar o sininho Manda esses vídeos pra todos os seus amigos Pra eles ficarem informados sobre o que tá acontecendo no Bloxfruit E eu quero agradecer por você ter assistido até aqui mano Muito obrigado, valeu, falou e fui Tchau